Olá, produtor rural! Esta é a sua última chance para concorrer a esta linda caminhonete, que será sorteada no próximo dia 25 de janeiro, no aniversário da cooperativa. Isso, companheiro José! Mas você precisa comprar acima de R$ 200,00 de produtos da Vaxnova até o dia 24 desse mês. Então, não perca essa oportunidade. Vem para o armazém. A força do agro está aqui.